É bom ter tinta, galera. Tem uma galera que defende, ah, não, não precisa ter muito, você pode trabalhar com só a primária, mais preto e branco. Cara, não tá errado. Beleza? Só que é o seguinte, a gente quer pintar a miniatura. Se for pra ficar misturando tinta e achando o tom, aí já é outro hobby. Que você pode trabalhar concomitantemente a pintura de miniatura. Mas assim, pô, eu gosto de ter o tom. Se eu já tenho o tom, putz, eu pego, jogo na paleta e tô pintando miniatura, meu irmão. Tem que ficar três horas misturando ali, tô ouvindo meu podcast, minha música, meu livro, enfim, qualquer coisa. E eu não preciso ir pintando miniatura, eu não preciso ficar misturando tinta. Beleza? Eu perco muito tempo misturando tinta. Beleza?